Ensinar o seu cão a fazer as necessidades corretamente é fundamental e pode ser mais fácil do que você pensa. Quer aprender? Então assista a esse vídeo até o final. Opa galera tudo bem se gostaram do tema desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E para você que quer acabar de uma vez por todas com o latido do cachorro do vizinho. Acabar com o xixi no lugar errado e também fazer seu cachorro parar de morder tudo o que vê pela frente. Eu fiz um vídeo mostrando todo o passo a passo exato. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ok? Vamos para as dicas. 1. Mostre o local correto. A primeira coisa que você precisa fazer quando o seu filhote chegar em casa é levá-lo no local apropriado para fazer suas necessidades. Independentemente da sua situação de vida ou onde gostaria que seu cão fizesse as necessidades, deve levá-lo no local imediatamente. O cão deve estar com a guia de forma que você possa mantê-lo no local apropriado até que faça as necessidades. 2. Recompense comportamento adequado. Cães amam serem elogiados e recompensados por seus donos, e como eles só entendem se algo está certo ou errado, é muito importante que você mostre para o seu filhote que está contente com ele quando fizer as necessidades no local correto. Então, tenha certeza de recompensar o seu cão logo que ele terminar de fazer as necessidades no local correto. Você pode fazer isso de forma verbal com o elogio ou usando um petisco. A ideia é que o filhote associe o fato de fazer as necessidades no local correto com algo muito positivo. 3. Associe uma frase. Escolha uma frase como xixi. Esta é uma associação, não um comando, porque você não pode forçar um cão a fazer suas necessidades. O seu objetivo é que eventualmente o seu cão entenda que esta é a sua oportunidade para se aliviar e devem usar este momento para isso. Diferentemente da maior parte dos comandos você pode continuar a repeti-lo para o seu cão até que ele faça as necessidades. 4. Estabeleça uma rotina. Estabeleça alguns horários para levá-lo para o seu banheiro frequentemente e seja paciente. Tente alimentar o seu filhote e leva-lo para o local nos mesmos horários todos os dias. Um dos erros mais comuns das pessoas é de dar apenas 5 a 10 minutos para o cão e então desistem. Caso faça um tempo que seu cãozinho não faz as necessidades, provavelmente precisa fazer, mas está apenas muito distraído para conseguir. Filhotes precisam ir ao banheiro a cada uma ou duas horas dependendo da raça. Bem como 15 minutos depois de comer. Se você não estiver conseguindo num determinado momento, mas mesmo assim acredita que ele precisa fazer naquele momento, não o deixe ficar livre na sua sala. O melhor é ficar com o seu cão preso na guia perto de você e então tentar novamente uns 10 ou 20 minutos depois. Casa Se estiver constantemente se aliviando pela casa onde e quando quiser, você não pode continuar deixando andar livremente. Mantenha o seu filhote com você na guia ou confinado no seu espaço. Dica 5 Lide com acidentes Se você pegar o seu filhote fazendo as necessidades no local errado, diga não, levante-o e coloque-o no local apropriado. Você não deve gritar com o seu cão, mas apenas dizer um não de forma firme. Se você gritar pode assustá-lo e ele pode ficar relutante em fazer suas necessidades. Se você encontrar um acidente e não tiver visto quando o seu filhote fez, não fale nada para ele. Simplesmente limpe e continue em frente. Os cães vivem no momento. Você não pode trazer o cão de volta para o local do acidente e esperar que eles entendam o que você quer dizer. Aprenda os sinais que mostram que o seu filhote está precisando ir. A maior parte dos cães cheiram o chão antes de urinar e giram antes de fazer cocô. Fique de olho no seu cãozinho e tente estabelecer um padrão no seu comportamento antes de fazerem as necessidades. Se o seu filhote tiver um acidente, use um produto apropriado para remover o cheiro de forma que ele não queira ir no mesmo local novamente. Existe uma variedade grande de produtos enzimáticos para remoção de odores no mercado. Observe bem para que o produto tenha enzimas para quebrar o odor. Vinagre branco também funciona e pode ser usado em pisos duros. Se você gostou dessas dicas e quer aprender ainda mais, eu criei um vídeo mostrando passo a passo o exato que os adestradores profissionais usam para adestrar os cães, e como você mesmo pode fazer isso aí da sua própria casa. O vídeo é o primeiro link da descrição.